O Babalorixá é essencial em mim para definir todas as outras coisas que eu posso ser. Foi exatamente o fato de ser um Babalorixá, de ter me tornado um sacerdote de Candomblé, que me permitiu ser todo o resto. Então eu fiz questão, por exemplo, de ser um Babalorixá defendendo um doutorado. Eu escolhi deliberadamente uma sexta-feira, dia consagrado Oxalá, dia em que todos nós do Candomblé nos vestimos de branco, eu fiz questão de que fosse numa sexta-feira o dia da minha defesa, da minha defesa de tese, porque eu estaria obrigatoriamente de branco e sei que as pessoas, a grande maioria das pessoas que iriam me assistir também estariam de branco e seria uma maneira de fazer daquele momento também um acontecimento político, porque nós demarcaríamos na academia, que é um espaço branco, aliás um espaço extremamente narcisista e branco, nós tornaríamos aquele espaço, um espaço invadido, invadido entre todas as aspas, por pessoas negras que estariam demarcando ali um território de resistência também, ou demarcando que aquele espaço, a partir daquele momento, também poderia ser ocupado por pessoas negras, por pessoas que defenderiam mais do que uma tese, defenderiam uma causa, defenderiam um povo. E foi isso que eu fiz naquele momento. O livro Apropriação Cultural começa com Exu, porque Exu tem o título de holojar, o dono do mercado, do mercado. Portanto, Exu é o senhor de todas as trocas. E eu quis demarcar uma diferença que, para mim, é fundamental entre os processos de aculturação e os processos de apropriação, diferenciando o que é um apoderamento, um uso indevido de um processo natural, ou quase natural, de troca, de intercâmbio. Entre as coisas que me provocaram, duas foram cruciais. Uma foi o acarajé gospel, ou naquela época chamado de bolinho de Jesus. A outra foi a capoeira gospel. Então, foram duas coisas que me deixaram absolutamente revoltado. Eu achei aquilo um assíntio. Você tomar um elemento como a capoeira, que é um elemento de resistência fundamental para o povo negro, e transformar num instrumento de evangelização, eu achei aquilo um absurdo. E, além de ser um absurdo, eu achei, considerando a demonização que as igrejas neopentecostais têm feito em relação ao povo negro, às religiões de matriz africana, eu achei muito desonesto que se tomasse a capoeira como um elemento de evangelização e se apropriassem daquela forma e se esvaziasse completamente de significados. Ali era um caso clássico de apropriação cultural. Só que o que estava sendo discutido na época era a questão do turbante, se mulher branca podia ou não podia usar o turbante. Então, uma das coisas que me motivou a escrever e que me impulsionavam a escrever era justamente pensar que não era sobre o que pode ou não pode ser usado, que a questão era muito mais profunda, que tinha algo que fazia com que algumas pessoas se achassem no direito de usar determinados elementos de outra cultura sem devolver para essa cultura original, pelo menos os créditos, pelo menos os créditos, que dirá uma contrapartida. O acarajé é uma comida que conta parte da nossa civilização diaspórica. Ele foi, de certa forma, o grande produto que simboliza essas mulheres do ganho, que puderam não só sustentar as suas famílias, mas manter o mínimo de dignidade quando os empregos faltavam para a população negra. E o acarajé, inicialmente, o feijão fradinho era moído na pedra. Você apertava uma pedra conca, uma pedra convexa, você apertava o feijão fradinho ali naquela pedra até ele ficar triturado para dali fazer a massa do acarajé. Hoje, claro, a gente já usa o liquidificador, o moinho e já tem até a farinha pronta. Isso não muda, de jeito nenhum, o amor com que a gente deve fazer as coisas pelo orixá. Agora, obviamente que isso não justifica. As mudanças que a gente introduz no terreiro não justificam, por exemplo, que pessoas de outras culturas ou pessoas que se converteram a outra religião vendam o acarajé com o nome de bolinho de Jesus. E o acarajé, nenhuma baiana sai para a rua para vender seu acarajé sem cumprir seus rituais, com Yansã, com Exu, com Onã, que é o dono do caminho, que é o senhor da rua. Então tem o acarajé que vai para o pé de Yansã, o acarajé que vai para o pé de Exu, o acarajé que vai para a rua para saudar e louvar o caminho, para que elas possam ter boas vendas, para que tudo corra bem, para que nada de ruim aconteça no período em que elas estiverem vendendo o senhor acarajé. Quando eu comecei a pensar sobre isso, me surgiu a ideia de um texto. E esse texto se chamou Sobre Capoeira Góspel, Bolinho de Jesus e Afins, e foi publicado na revista Carta Capital, na qual eu escrevo toda semana. Quando a Djamila Ribeiro leu esse texto, ela pensou que seria interessante que eu aprofundasse tudo aquilo e escrevesse sobre o tema da apropriação cultural. Porque até então eu escreveria sobre outras coisas na coleção Feminismo Plurais, sobre outros temas relacionados à candomblé. Mas ela me provocou a pensar esse tema da apropriação cultural e viu naquele texto os elementos que poderiam ser desenvolvidos e poderiam ser aprofundados numa reflexão que faria com que as pessoas percebessem que estava muito além, que a discussão estava muito além do que pode ou não pode. Então foi com esse espírito que eu comecei a escrever o livro Apropriação Cultural, buscando todos os elementos, não só da cultura negra, mas também da cultura indígena e outros que estão em culturas que no mundo já foram subalternizadas ou em algumas situações são subalternizadas e que têm seus elementos, de alguma maneira, tomados por uma cultura hegemônica. Então eu fui buscar exemplos no México, fui buscar exemplos entre os indígenas, até no Japão a gente encontrou exemplos de como esse fenômeno da apropriação cultural se dá e o quanto ele está imbricado com a questão do racismo estrutural. Porque ninguém se sente no direito de se apropriar de algo que pertence ao grupo hegemônico. As pessoas só se acham no direito de se apropriar daquilo que está nos grupos subalternizados. Então esse fenômeno de apropriação cultural tem a ver com uma estrutura opressora, uma estrutura racista que diz que algumas pessoas têm o direito de se apropriar dos elementos culturais de outras pessoas. Só que essas pessoas pertencem a um grupo e esse grupo é que determina como essas pessoas podem ou não agir. Nós não podemos nos esquecer que estamos falando de relações sociais e que essas relações sociais estão estruturadas no racismo. Gosto desse capítulo aqui. Pode ou não pode? Pode ou não pode? É muito importante estabelecer uma diferenciação entre apropriação e aculturação. Porque os processos de aculturação vão se dar de qualquer forma. Quando pessoas diferentes convivem, quando culturas diferentes convivem, você vai ter processos de interação que vão promover mudanças nos padrões culturais de ambos os lados ou produções culturais totalmente novas. Então não dá para confundir esses processos com o processo de apropriação que está ligado a um mecanismo de poder e a um mecanismo de opressão. Dentro dos processos de aculturação, nós temos relações de troca, de intercâmbio, que vão acontecer. O processo de sincretismo, por exemplo. Quando pessoas negras foram trazidas para o Brasil na condição de escravizados, trouxeram seus elementos culturais que não podiam ser mantidos no contexto da escravidão. Porque o negro era expropriado dos seus bens simbólicos, da sua religiosidade, da sua forma de organização familiar e assim por diante. Então, como a religião católica, a religião cristã, era imposta a essas pessoas, com o batismo compulsório e com a adoção de uma série de práticas, a gente percebe que, para que o negro sobrevivesse na triste condição de escravo, era preciso assimilar a cultura cristã, que era a cultura do opressor. Então, nesse processo de assimilação, quando um grupo que é subalternizado, que é oprimido por uma questão de sobrevivência, tem que assimilar, tem que incorporar alguns elementos do grupo opressor, no caso da colonização, a gente sabe bem a opressão que o catolicismo e os senhores brancos, europeus, impuseram. Quando esse grupo tem que assimilar por uma questão de sobrevivência, a gente não pode dizer que esse grupo se apropriou, até porque um grupo que é subalternizado e oprimido, não se apropria de uma cultura que é opressora, que é considerada superior. Então, a apropriação é justamente o contrário. Quando um grupo que é hegemônico, ou seja, que detém o poder, que detém a cultura, o poder institucional, que detém o poder institucional, quando esse grupo toma os elementos culturais, os componentes culturais de um grupo que é subalternizado, aí sim a gente está diante de um caso de apropriação cultural. Então, não dá para entender esse fenômeno do ponto de vista individual, porque ele é estrutural e sistêmico, ou seja, ele tem a ver com as relações sociais que estão baseadas no racismo estrutural, que impõe às pessoas negras uma condição sub-humana nas sociedades e, por conta disso, todos os elementos culturais que elas produzem passam a ser de propriedade daqueles que são os senhores, ou seja, a classe hegemônica, aqueles que detêm o poder institucional, portanto, aqueles que podem e se acham no direito de se apoderar, de tomar os elementos culturais desse grupo que é subalternizado. A culturação é um fenômeno natural que acontece, que ocorre, quando culturas diferentes convivem. Então, ele é subdividido em várias categorias. E, obviamente, que esses processos de troca... A culturação é um processo de troca, é um processo de intercâmbio cultural. É um processo que permite que outras coisas, que outros elementos, outros componentes culturais sejam criados a partir da interação entre culturas diferentes. Então, é um processo de reciprocidade, um processo de troca. E aí, eu gosto sempre de lembrar Exuolojai, aquele oriqui, que diz que a banca do mercado tem dois lados. E, obviamente, que esse processo de troca, ele difere, difere de um processo de apropriação. Eu gosto de pontuar isso porque o Abdias Nascimento, ele tratou a culturação e todas as subdivisões desse processo de aculturação como um fenômeno de apropriação. Mas ele não deu o nome de apropriação. De alguma forma, o conceito de apropriação cultural com o qual eu trabalho, ele já está ali no Abdias do Nascimento. Ele já está colocado em Abdias, mas não com o nome apropriação cultural. Então, era importante, considerando as discussões mais recentes, era importante demarcar essa diferença, até para a gente mostrar que os processos de troca, eles podem acontecer e eles são legítimos. Também os processos de assimilação, eles acontecem e são necessários às vezes. Mas a apropriação é outro fenômeno. Então, a culturação é um fenômeno de troca, basicamente um fenômeno de troca. Então, o sincretismo, por exemplo, acontece entre culturas indígenas e culturas negro-africanas. Então, quando você vai estudar a população indígena ou a população negra no norte do Brasil, você vai ver que elas têm alguns elementos que foram trocados e que produziram algo novo, algo muito próprio daquela região. Mas é uma cultura afroameríndia, digamos assim. Ou seja, a fusão de elementos diferentes que produziu algo novo. Nesses processos, a gente reconhece todas as misturas, toda a miscigenação que foi feita no Brasil, o contato do povo negro com o povo indígena. E esse povo miscigenado, esse povo caboclo, que trouxe os ancestrais da terra, os índios, os mestiços. E isso traz um culto de lá, do sertão da Bahia, do Recôncavo e de Salvador também, aos caboclos, aos boiadeiros. E aqui nessa casa tem um boiadeiro, seu rei da Hungria, que é um homem muito sábio, mas aquela sabedoria do povo, que é a verdadeira sabedoria das coisas mais simples, mas das coisas mais ricas e mais profundas. Então, esse boiadeiro é um encantado. É um encantado que vem para aconselhar, que vem para tomar conta, que vem para dizer quais são os destinos que a casa deve tomar e que traz nas suas folhas, nos seus benzimentos, nas suas palavras, um grande poder de curar as coisas do corpo e as coisas do espírito também. Então, partindo daí, a gente não pode falar em apropriação. Primeiro porque você está falando de um processo de troca em que, de certa maneira, há uma igualdade entre essas populações que estão trocando. Tanto a população negra quanto a população indígena, elas sofreram processos de desumanização, sofreram com o racismo, sofreram com a opressão. E quando elas se viram num processo de convivência, elas naturalmente produziram novos elementos culturais com base nessa culturação, nessa troca da qual a gente está falando. Então, é muito comum, se você for lembrar, por exemplo, que nos quilombos conviveram indígenas e negros e brancos pobres também, é natural que a cultura que se produziu dentro dos quilombos reflita essa convivência entre pessoas diferentes, entre culturas diferentes. Adorei as almas. Adorei as almas. Mais do que o resultado do sincretismo religioso no Brasil, a Umbanda é um processo de sincretismo que não termina nunca. Eu acho que essa definição, que é da professora Maria Helena Virasboas-Concone, é a melhor definição de Umbanda que eu já vi, como esse processo fundamentalmente inclusivo e sincrético que consegue incorporar tudo. E é interessante notar que a Umbanda é a religião dos desvalidos, inclusive os desvalidos do além, já que os espíritos que baixam na Umbanda são os espíritos daqueles grupos que foram desfavorecidos nesse processo tão desigual que se construiu no Brasil. Você tem ali os caboclos que representam os índios, os pretos velhos que representam os escravizados e você tem as populações mais recentes, os migrantes, por exemplo, representados pelos baianos. Você tem os malandros na Umbanda carioca, nas macumbas cariocas e assim por diante. Então eu acho que a Umbanda é um bom resultado, ela é um bom exemplo, melhor dizendo, de um processo de aculturação, de um processo de sincretismo. Vóvó não quer casca de coco no terreiro Vóvó não quer casca de coco no terreiro Pra não lembrar do tempo do cativeiro Pra não lembrar do tempo do cativeiro Bom, primeiro pensar no que o candomblé representou, mas antes disso, no que o processo o processo de escravização das pessoas negras impôs para essas populações, que foi um desafio realmente, deve ter sido um grande desafio, se você considerar que as famílias, por exemplo, elas eram completamente esfaceladas nesse processo, que toda e qualquer realeza era simplesmente, você era destituído, a pessoa negra era destituída de todo e qualquer título de realeza e muitos tinham seus títulos de realeza e o que é mais grave, as pessoas negras eram destituídas da sua condição humana da sua condição humana, então eu acho que isso é o mais grave de tudo nós tivemos que nos reconstituir enquanto pessoas e pra isso nós tivemos que reinventar todas as nossas possibilidades de construção de laços e acho que a família extensa que foi reproduzida inclusive nos terreiros de candomblé ela foi um componente essencial nesse processo de reinvenção de um etos e de uma civilização africana ou afro-brasileira que encontrou no viés religioso, uma vez que mesmo os negros de várias origens, de várias etnias eles tinham nesse elemento de culto ou ancestralidade algo comum que possibilitou a construção de uma identidade e a organização desses territórios de resistência então eu acredito que a partir daí, quando você tem, primeiro, as famílias extensas se reproduzindo e o terreiro também como um território de resistência que possibilitou a luta por uma cidadania porque o Renata da Silveira, naquele livro O Candomblé da Barroquinha, ele fala que a organização desse primeiro candomblé ela foi, antes de mais nada, a uma luta, a organização de um território de luta pela cidadania para aspirar outros lugares sociais, para buscar justiça social, para buscar direitos e assim por diante o Renata da Silveira nós ainda estamos nessa luta e tivemos que fazer muitas concessões eu acho que a própria conversão de pessoas negras ao neopentecostalismo mostra que, às vezes, nem sempre o caminho da luta é um caminho fácil claro que o caminho da resistência nunca é um caminho fácil e muitas vezes, para que a gente possa sobreviver e para que a gente possa não sofrer tanto o caminho da conversão é o caminho que alguns dos nossos escolhem então eu acho que a gente compreende esse processo mas ainda vê nos territórios de resistência que preservaram a nossa cultura, preservaram as nossas tradições preservaram as nossas visões de mundo esses territórios ainda são o grande caminho para que a gente reconstitua a nossa realeza que foi tomada quando a gente fala da questão da resistência, a gente fala da preservação de alguns conteúdos culturais que são fundamentais para a manutenção das memórias desse povo para a manutenção do etos desse povo e aí falar da capoeira, falar do candomblé, falar do samba, faz todo sentido porque se você considerar que samba, candomblé e capoeira trazem alguns elementos muito importantes que são comuns por exemplo, toda cultura de origem negra ela é de alguma maneira uma cultura circular mesmo quando a gente pensa no mercado financeiro na maneira como a economia se organizava nessas sociedades você tem a questão da circularidade e uma noção de que tudo precisa circular não tem essa lógica capitalista da acumulação mas sim aquilo que eu chamo da lógica de holojar ou da lógica do nosso mercado nago que é a lógica da circulação os bens e o capital precisam circular para que a riqueza seja gerada essa questão da circularidade ela também faz parte da organização dos territórios de resistência é em torno das rodas que toda a cultura e a tradição dos yorubás por exemplo é transmitida então a roda de candomblé, a roda de capoeira, a roda de samba são símbolos desses territórios de resistência em que foram salvaguardados esses componentes culturais que enquanto fragmentos de memória coletiva permitiram que esses territórios fossem reinventados, recriados a gente não pode perder de vista que o negro é uma categoria negro é uma categoria que foi criada no colonialismo para significar escravo portanto o negro é aquilo que ninguém desejaria ser portanto o lugar que o negro ocupa é o lugar que ninguém quer ocupar mas o negro não quer ocupar esse lugar também que é o lugar da subalternidade por isso a gente precisa dos territórios de resistência que são também os territórios onde a realeza e a grandeza de um povo guerreiro são restituídas porque a escravidão nos arrancou a realeza mas o orixá com seu culto indispensável ao ori a cabeça a esse princípio de individuação mas também a grandeza do orixá nos devolve essa realeza nos devolve essa possibilidade de se enxergar de se enxergar como um povo guerreiro como um povo que luta para se livrar inclusive do estigma da submissão que de alguma forma a escravidão nos impôs há uma série de adaptações há uma série de condições que foram impostas até pelas situações históricas o colonialismo influenciou grandemente os terreiros de candomblé da vestimenta até os hábitos inclusive reproduzindo alguns alguns sistemas de opressão não dá para negar que existe muito ainda da relação de senhor e escravo na relação que às vezes se estabelece entre as autoridades e os filhos de santo mas é uma coisa que a gente precisa superar por isso que eu acredito muito nesse candomblé decolonial eu acho que é importante essa pergunta para a gente falar dessa construção decolonial de candomblé um candomblé que não é um candomblé que se depura no sentido de eliminar os elementos dessa construção afro-brasileira mas um candomblé que procura transpor esses elementos do colonialismo que de alguma forma ainda estão presentes entre eles a possibilidade de reproduzir o racismo dentro dos terreiros a gente não pode perder de vista que tem uma população branca considerável nos terreiros de candomblé sobretudo no sudeste do Brasil e que essa população às vezes traz os valores da branquitude e que de alguma forma tentam se impor no terreiro nessa construção que eu associo à apropriação cultural de você apagar por exemplo a cor do orixá dizer que o orixá é uma energia isso é uma forma de apropriação que muitas vezes está acontecendo dentro do candomblé é o que eu digo não tem problema nenhum ser branco e ser de candomblé não tem problema nenhum ser branco e usar turbante ser branco e cantar samba o que é o problema nessa história é você desrespeitar ou tentar apagar a origem dessas produções culturais aí está o problema quando um branco é de candomblé e quer apagar a cor do orixá quer dizer que o orixá não tem cor aí nós temos um problema de apropriação quando ele quer de alguma maneira desvalorizar desvalorizar o componente negro na produção de tudo que se que se fez nos terreiros sobretudo nesse processo de resistência aí nós estamos diante de um quadro de apropriação cultural a mesma coisa com samba o que a bossa nova fez com samba não quer dizer que o branco não pudesse integrar a essa produção por exemplo você tem a Donirã que fez uso inclusive do privilégio da branquitude uma vez que se você fosse botar um preto para cantar errado e para fazer dessa linguagem dessa linguagem popular aquilo que o Donirã Barbosa fez você teria um problema porque o negro ele tinha que se sofisticar você sabe que o negro para ser considerado igual ele tem que ser muitas vezes ele tem que provar muitas vezes que ele é dez vezes melhor para conseguir as mesmas oportunidades então a gente não parte do mesmo lugar por isso que a gente fala de privilégio só que quando você lança a mão desse privilégio para usurpar uma cultura que é o caso do que acontece muitas vezes em alguns terreiros de candomblé aí sim a gente está diante de um fenômeno de apropriação cultural que precisa ser combatido quando eu não puder pisar mais na avenida quando as minhas pernas não puderem aguentar levar meu corpo junto com meu samba o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar a bossa nova é um fenômeno tomou um mundo eu acho que o problema não está nem no gênero musical em si que é um gênero muito interessante mas que a gente foi percebendo no decorrer da pesquisa porque já era uma ideia já era uma noção de que a bossa nova tinha se apropriado do samba mas a gente não tinha como comprovar isso era uma impressão mas depois a gente foi começar a ouvir a música e aí começando a ouvir a música eu fui buscar outros elementos que de alguma maneira trouxessem um pouco da origem da bossa nova de como ela foi de como o movimento foi pensado e eu me surpreendi com um livro que trazia um depoimento do Tom Jobim falando que o samba o samba negro ele precisava ser depurado ele precisava ser de alguma maneira passar por um processo de sofisticação de depuração de limpeza e obviamente que a gente sabe o quanto essas palavras tem um simbolismo muito ligado às questões do racismo então esse depoimento do Tom Jobim todas as coisas que a gente foi encontrando a própria maneira como a música foi se construindo aquilo que a música traz enquanto o argumento eliminando alguns sons eliminando alguns alguns temas alguns temas que eram recorrentes entre os compositores negros que faziam samba a gente percebe que que houve sim um processo de apropriação e que esse processo de apropriação encontra o argumento para defender que a bossa nova foi um processo de apropriação está na própria está na própria bossa nova na maneira como o movimento foi construído na maneira como o Tom Jobim e outros compositores e cantores se referiam ao samba e nesse processo de depuração do samba nessa sofisticação entre todas as aspas do samba porque ele precisava ser depurado ele precisava ser limpo e quando a gente fala de limpeza é obviamente que a limpeza é a limpeza desses elementos que vem da tradição africana assim como aconteceu com as religiões de matriz africana quando acontece alguns processos de sincretismo e que para que a religião fosse aceita entre a camada de uma classe média ascendente e branca precisava se tornar palatável então se arrancam esses elementos da cultura africana de alguma forma se depura se esvazia de significados e aí se oferece um produto palatável para que essa classe média branca possa consumi-lo com a bossa nova aconteceu algo semelhante criou-se um samba palatável para que uma classe média pudesse consumir esse samba e para que a indústria fonográfica o que é mais grave pudesse lançar essa música como uma grande música que representaria o Brasil no mundo no mundo mas uma música pura uma música limpa uma música livre dos elementos que lembravam a sua origem africana Benjamin brigou com a Guiomar pra ela o samba abandonar ela chorou depois lhe falou assim você sabe que a gente aprendeu muito a gente quando eu falo a gente eu estou falando das pessoas negras nós negros aprendemos muito sobre a nossa história sobre o nosso povo nas escolas de samba com todos os enredos que traziam de alguma maneira um pouco da nossa cultura muito antes da lei 10.639 ser instituída mas muito antes na década de 70 80 a gente aprendia sobre as relações entre os reinos do Congo e os grandes impérios dessa época da expansão colonial a gente aprendia nas escolas de samba e muitos reinos do Congo dialogavam com esses reis europeus de igual para igual até um determinado período então eu me lembro de um samba enredo que se chamava Embaixada de Sonho de Bamba que conta uma expedição uma visita uma visita de uma comitiva do Congo ao governador de Pernambuco e eu fui confirmar depois com o historiador o Tiago Sapedi que me disse que isso era real que isso realmente tinha acontecido e que era muito comum esse tipo de negociação em que momento passa a ser interessante sobretudo considerando o grande volume de ouro que havia no Congo o grande volume de ouro de peças em ouro quando esse reino subjulgar esse reino se tornou interessante para o colonizador em vez de continuar negociando e dialogando com os reis do Congo quando se tornou interessante subjulgar esses reis a partir da sua conversão ao catolicismo então a gente precisa olhar para isso de uma maneira mais profunda quando você fala que houve uma conversão mas ainda assim que os negros que vieram dessa região para o Brasil já vieram convertidos ao catolicismo ao cristianismo mas não deixavam de praticar o calundum você está dizendo que de alguma maneira eles preservaram essa memória da sua religião original então eles não abandonaram totalmente não abandonaram totalmente porque aquilo também é algo que os define enquanto pessoas nesse mundo uma vez que as tradições de matriz africana sejam elas religiosas ou não elas são pensadas enquanto etos é uma visão de mundo que permite a organização dessas civilizações que permite a organização desses povos a história que tem por trás das congadas é justamente a conversão desse rei ainda em África então você veja o quanto essa memória o quanto essa memória vai dialogar com os fatos históricos então não dá para desconsiderar que todos esses componentes que são ressignificados a maneira como essa conversão foi ressignificada dentro de um foguedo digamos assim que reconstitui um fato histórico mas que ao mesmo tempo contribui para a construção da identidade da resistência de um grupo então claro que tem todo um componente histórico aí mas também tem um componente sociológico e principalmente cultural que nos dá margem para pensar em como todos esses processos de reconstrução dos componentes não só religiosos mas culturais africanos em terras brasileiras se deram por conta dessa memória que foi preservada dessa memória coletiva que foi preservada então justamente essa memória da conversão mas também a memória dos calunduns trouxeram para o Brasil todos esses componentes que permitiram esse culto à ancestralidade fosse a ancestralidade da realeza do Congo mas também dessas divindades que de alguma forma vieram para os candomblés de rito angola Congo e que estão até hoje sendo trazidos pelo nosso povo de alguma maneira apesar de todos os processos de reinvenção ressignificação você tem nesse componente de memória diaspórica o elemento crucial que nos deu a possibilidade de reconstruir essa cultura em terras brasileiras e no mundo de uma maneira geral claro que você não vai ter as mesmas construções mas não dá para negar que nas igrejas evangélicas dos Estados Unidos tem muito de ancestralidade negra tem muito de cultura negra preservada na maneira de fazer aquele culto cristão sem dúvida nenhuma as relações mudaram muito ao longo dos séculos e hoje dá para dizer que a convivência entre a religião católica e as religiões de matriz africana é uma convivência tranquila eu diria que em alguns momentos de interação de contribuições de trocas inclusive a gente tem por exemplo a instituição das missas aculturadas em que os elementos do candomblé da umbanda enfim os elementos da cultura tradicional africana são levados para dentro da igreja e são incorporados à celebração católica então você tem as missas com atabaque as missas com oferendas de comidas que é uma coisa típica dos terreiros de candomblé então essas missas aculturadas que vem dos anos 90 e que foram crescendo 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 obviamente que enfrentam alguma resistência dentro da igreja católica mas não deixam de ser uma prova de que já houve sim um avanço no diálogo entre o catolicismo e as religiões de matriz africana o grande problema hoje para as religiões de matriz africana são as igrejas neopentecostais que seguiram com o processo de demonização das religiões de matriz africana que a meu ver é muito mais profundo do que apenas a demonização de Exu por exemplo que é um orixá da comunicação orixá mensageiro eu acho que a demonização de Exu ela é uma síntese da demonização de toda a cultura e do povo negro então o povo negro e a cultura negra é que foram demonizados e por isso eu acredito que toda a perseguição que se empreendeu desde o tempo da escravidão até os dias de hoje ela só foi mudando mudando de cenário e de personagens porque ela continuou então por exemplo você tem hoje um diálogo mais mais produtivo com a igreja católica mas você tem uma impossibilidade de dialogar e muitas vezes quadros graves de intolerância religiosa que são de alguma maneira alimentados que são instigados pelas igrejas neopentecostais um exemplo muito importante desses últimos tempos é aquilo que tem sido chamado de bonde de Jesus ou bandidos de Cristo que são facções algumas milícias algumas ligadas ao narcotráfico que tem empreendido uma verdadeira perseguição e um verdadeiro terrorismo contra os terreiros de Candomblé sobretudo na Baixada Fluminense então você tem terreiros que são invadidos por traficantes por bandidos armados que interrompem os rituais que quebram os assentamentos que ameaçam e violentam as pessoas os fiéis que proíbem as manifestações afro-religiosas e que também ficam muito vigilantes exercendo uma repressão inclusive sobre a população de matriz africana que mora nas comunidades e que é impedida por exemplo de usar suas roupas brancas na sexta-feira que é o dia da semana consagrada Oxalá e o tráfico muitas vezes nessas comunidades têm agido no sentido de proibir as pessoas de exercerem a sua fé e até de usarem as suas insígnias as suas indumentárias por que que eles têm medo das religiões de matriz africana o que eu acho e aí já fazendo um paralelo com o racismo é que o racista ele sempre sabe ele sempre conhece a potência do povo que ele menospreza então ele precisa fazer com que aquele povo acredite acredite que é um povo inferior porque assim esse povo não cumpre todo o seu potencial eu acredito que as igrejas neopentecostais elas hajam um pouco nesse sentido fazer com que as religiões de matriz africana de alguma maneira com que as religiões de matriz africana de alguma maneira se sintam religiões inferiores e não descubram a sua potência enquanto uma possibilidade de transformação da vida inclusive dessas pessoas que são adeptas dessa religião e especialmente das pessoas negras a gente não pode perder de vista que a grande maioria do contingente neopentecostal é composto por pessoas negras então também tem uma necessidade de demonizar as religiões de matriz africana para que não haja um retorno uma vez que se sabe que uma moral restritiva não consegue não consegue dar conta de abrigar esses corpos negros a nossa a nossa ética ela é uma ética que não reconhece essa moral restritiva ela é uma ética de expansão que só vê na liberdade a única possibilidade de existência então também eu acredito que haja um medo né de que a nossa população negra retorne para a sua religião para a sua religião de origem e possa construir um caminho de resistência que também vai ser um caminho de revolução então é uma hipótese é uma possibilidade ou talvez seja uma esperança que eu estou expressando com isso agora o que eu acho grave o que eu acho muito grave é que as igrejas neopentecostais né esse projeto cristão neopentecostal que está em curso no Brasil tenha usado de componentes inclusive políticos para impedir que as religiões de matriz africana sejam exercidas com total liberdade né eu acho que há crimes que estão sendo cometidos né que vão desde intolerância religiosa até um genocídio né que de alguma maneira é incitado por conta de todas essas práticas então a gente não pode perder de vista que existe uma associação entre o crime organizado e algumas lideranças neopentecostais e que o alvo tem sido as comunidades terreiro tem sido esses territórios de resistência então é muito importante que as autoridades estejam atentas a isso e que nós né adeptos e praticantes das religiões de matriz africana e também todo o povo negro militante engajado com as causas da justiça né com as causas de justiça estejam atentos ao que está acontecendo para que a gente não continue a reproduzir essa velha estrutura racista que impede a ascensão do povo negro que impede o povo negro de alcançar outros espaços de poder e que impede obviamente outras possibilidades de vida para as nossas populações porque a gente precisa ascender e a nossa ascensão social ela tem causado um incômodo né a política de cotas é uma prova disso mas também a medida que a população negra se volta para as religiões de matriz africana ela assume uma força ela assume um potencial transformador que a sua memória e o seu etos original é trazem né trazem na sua base e que de alguma maneira pode não ser interessante para esse projeto neopentecostal que está em curso aqui atrás nós temos uma máscara geledé que é um símbolo é do poder feminino é um grande símbolo do poder feminino mas além de ser um símbolo do poder feminino é um símbolo do reconhecimento é pelo homem deste poder feminino a máscara geledé ela é usada né dentro de uma sociedade específica africana e aqui no brasil ela foi de alguma maneira assimilada por nós e é um é um dos símbolos de das grandes mães das iami né das grandes mães que são as mulheres ancestrais né então ela tem uma ligação com essas grandes mães e ela é de alguma maneira simboliza esse poder ancestral esse poder da 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 criação desse poder que as mulheres têm não só sobre a fertilidade mas também a grande influência das das grandes rainhas africanas é nos nas suas é nas suas nações e assim por diante as grandes mães né elas são também elas têm uma ligação muito grande com a sabedoria né não só a sabedoria a coruja é do culto né mas também a arte da magia né e são consideradas as grandes feiticeiras o símbolo delas também é a coruja né o pássaro da noite a coruja que é um uma ave ligada à sabedoria então é a sabedoria e também a velhice né poucas pessoas se lembram que é a coruja também é um símbolo de envelhecimento de velhice e dessa sabedoria que é inerente à condição de velho a condição de ancião de idoso que pra nós aqui no candomblé é uma condição a senioridade né ela é uma condição muito valorizada nos terreiros parece muito interessante que nós né do hemisfério sul que sempre nos acostumamos a absorver e a é sorver né essa cultura que vem do hemisfério norte ou seja há uma hierarquização no mundo e a gente sempre foi aquele que recebeu né sempre foi o povo que recebeu a cultura que veio de lá é e nunca teve as nossas produções né sobretudo as produções intelectuais reconhecidas e aí quando você tem a possibilidade né quando nós nos vemos nessa possibilidade não só de escrever é sobre os temas que são importantes para nós mas ver esses temas chegando a uma população que normalmente escrevem para que a gente leia e não vão ler aquilo que a gente escreve então isso traz uma sensação de dever cumprido mas mais do que o dever cumprido porque é o reconhecimento mas mais do que o dever cumprido a gente tem uma noção de que é de que há uma mudança e uma mudança social importante e de que há uma mudança de perspectiva de que há uma mudança de percepção e a gente percebe que a luta dos nossos ancestrais e antepassados valeu a pena porque esse caminho né esse chão pelo qual a gente caminha foi um chão batido pelos nossos ancestrais foi um chão batido pelos nossos antepassados para que a nossa caminhada pudesse ser uma caminhada eu não diria mais fácil mas pelo menos mais bem sucedida e eu acho que o fato desses livros estarem sendo traduzidos para o francês para o espanhol e eu acredito que em outras tantas línguas né o livro da Djamila lugar de fala que é o primeiro da coleção já foi traduzido para o italiano é a gente percebe que há uma mudança de perspectiva e que há de certa maneira um símbolo de que essa caminhada tem sido uma caminhada ainda que seja uma caminhada lenta é uma caminhada que tem sido feita de maneira gradativa e e vagarosa mas tem sido uma caminhada feita com muita firmeza com muita firmeza e a construção de um saber muito sólido porque é um saber que vem das nossas construções de vida que vem das nossas vivências que vem das nossas memórias mas que também foi um saber que encontrou na academia nem tudo aquilo que a gente estudou nos autores brancos nos autores que são os clássicos considerados os clássicos é uma construção que nos deu a possibilidade de somar também a produção dos nossos intelectuais que a academia ainda não reconhece mas que a gente está trazendo através das nossas reflexões e ainda colocando nesse lugar de protagonismo eu acho que é a possibilidade da gente sonhar sonhar em caminhar para mais longe sonhar em recuperar essa realeza perdida e em ver os nossos saberes reconhecidos e os passos dos nossos ancestrais finalmente exaltados da maneira como a gente acha que é justo eu sou um ativista eu sou ativista eu sou um homem que fez do candomblé o seu espaço de luta o seu espaço de resistência eu sou um babalorixá que fez da possibilidade de ser um doutor também um momento de luta então a luta é a luta do meu povo é a luta da minha ancestralidade é aquilo que faz de mim e que me dá o direito de sentar nessa cadeira que é uma cadeira de babalorixá que é um trono real sim porque é o trono de Oxóssi a cadeira de Oxóssi representa toda a dignidade do meu povo representa toda a dinastia que me faz viver e lutar por aquilo que eu acredito eu posso respirar 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 acho muito simbólico que um homem negro seja assassinado da forma como ele foi isso seja filmado que essas imagens ganhem o mundo e que o mundo se revolte no justice no peace no justice no peace no justice no peace claro que quando a gente é provocado por um acontecimento tão grave como a morte do George Floyd nos Estados Unidos isso nos faz pensar sobre uma série de coisas inclusive sobre a realidade que a gente vive aqui no Brasil não posso respirar 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 o povo negro tem sido sufocado por séculos e séculos então tem um grito de alguma maneira preso na nossa garganta que precisa que está sufocado e que precisa ecoar e quando a gente começa a gritar contra o racismo quando a gente começa a dizer que vidas negras importam são as vidas negras que estão sendo ceifadas e são as vidas negras que têm sido desvalorizadas por séculos e séculos e séculos então nós precisamos que essas vozes negras ressoem olha eu queria muito que as estátuas dos colonizadores continuassem a cair mas não do ponto de vista real eu acho que elas poderiam cair simplesmente do ponto de vista simbólico eu acho que os valores da colonização é que precisam ser extintos eu acredito no mundo melhor eu acredito no mundo de paz e justiça é isso o grande legado dos meus ancestrais é isso o grande legado dos meus orixás é nisso que eu acredito é isso que me faz acordar e lutar todo dia por aquilo que de alguma forma vai modificar não só a vida dos meus mas a vida também daqueles que vão me suceder não só nessa cadeira mas nessa luta